O Cortiço, de Aloysio Azevedo, estamos no capítulo 12, esse é o terceiro vídeo, vídeo anterior, bem importante, sobre o que este livro não aborda. Bruno retirou-se com a carta, Pumbinha pousou os cotovelos na mesa e tulipou as mãos contra o rosto a cismar nos homens. Que estranho poder era esse que a mulher exercia sobre eles, a tal ponto que os infelizes, carregados de desonra e de ludíbrio, ainda vinham covardes e suplicantes mendigar-lhe o perdão pelo mal que ela lhes fizera. E surgiu-lhe então uma ideia bem clara da sua própria força e do seu próprio valor. Sorriu. Aqui, vamos lá, algumas pessoas... Eu falei no vídeo passado sobre a moral, e aqui algumas pessoas falam, nossa, mas que livro mais pessimista, que livro mais desprezível por causa disso. Tem pessoas que falam, né? Porque aqui todo mundo é mau. Mas olha, infelizmente, o livro só omite as pessoas nobres, mas infelizmente... Se chama realista o livro, não porque ele consiga abranger toda a realidade, mas que ele, pelo menos a parte ruim da realidade, o livro aborda muito bem. Vai dizer que não é assim. Você, olha, o que são centenas de milhares de casos, né? Só o que a gente conhece em volta da gente. Essa história, por exemplo, Ela sabe da força que ela tem. E ela sabe como o homem, com toda a sua força, etc, etc, ele pode ser dominado assim. Você estraga a vida de um homem, assim, sem mais nem menos. Pronto, acabou a vida do cara. Por causa dessa fraqueza moral, né? E isso é a pura verdade. É isso que existe realmente. Continuando. Bom, eu não coloquei tulipar, mas tulipar é bem interessante aqui. Eu acho que no dicionário não tem essa expressão, mas fica aí uma boa palavra pra gente, né? Uma aluvião de cenas... Aluvião é inundação, ok? Uma aluvião de cenas que ela jamais tentara explicar E que até aí jaziam esquecida nos meandros Imagine um rio correndo, você tem essas curvas, né? Nos meandros do seu passado apresentavam-se agora nítidas e transparentes Compreendeu como era que certos velhos respeitáveis Cuja fotografia Leonie lhe mostrava no dia que passaram juntas Deixavam-se vilmente cavalgar pela loureira Loureira que é a prostituta, né? Então esses caras todos respeitados Respeitados e respeitáveis Deixavam-se cavalgar pela loureira Cativos e submissos Pagando a escravidão com a honra Pagando a escravidão com a honra Lá, você me escraviza E eu te dou minha honra Muito obrigado Volte sempre Não só com a honra, né? Pagando a escravidão com a honra Os bens e até com a própria vida Se a prostituta Depois de os ter esgotado Fechava-lhes o corpo E continuou a sorrir Desvanecida Na sua superioridade Sobre esse outro sexo Vaidoso Sobre esse outro sexo Vaidoso e fanfarrão Que se julgava melhor E que no entanto Fora posto no mundo Simplesmente para servir ao feminino Escravo ridículo Que para gozar um pouco Precisava tirar da sua mesma ilusão A substância do seu gozo Ao passo que a mulher A senhora A dona dele Ia tranquilamente Desfrutando o seu império Endeusada e querida Prodigalizando martírios Que os miseráveis Aceitavam contritos A beijar os pés Que os deprimiam E as implacáveis mãos Que os estrangulavam Ah, homens, homens Sussurrou ela De em volta com um suspiro E pegou de novo na costura Deixando que o pensamento Vadiasse a solta Enquanto os dedos Iam maquinalmente Pregando as rendas Naquela almofada Em que sua cabeça Teria de repousar Para receber O primeiro beijo genital Cuidado aqui Beijo genital Hoje em dia A gente vai pensar em sexo oral Na hora Não, o beijo genital Aqui, é claro O genital pode ser Em relação a genitais Mas Relativo a geração Genital Que gera Então você pode falar Dos órgãos genitais Porque são os órgãos Que geram Então é ou seja Aqui a gente está falando Do beijo Que cria vida Porque vai ter filhos Etc, etc Num só lance De vista Como quem apanha Uma esfera Entre as pontas De um compasso Mediu Com as antenas Da sua perspicácia Mulheriu Toda aquela Esterqueira Onde ela Depois de se arrastar Por muito tempo Como larva Um belo dia Acordou Borboleta A luz do sol E sentiu Diante dos olhos Aquela massa Informe De machos E fêmeas A comichar A fremir Ou seja A tremer Concupiscente Sufocando-se Uns aos outros Então Tenta imaginar Isso na tua cabeça Você tem a massa De vermes Estão vermes Machos e fêmeas Todos tremendo E se enrolando Uns nos outros Cheios de concupiscência Cheios de ardor sexual Uns sufocando Os outros E viu o firmo E o gerônimo A taçalhar em si Ou seja Taçalho É É É É É É Um pedaço Uma fatia Então a taçalhar É fatiar Tem até uma outra palavra Em português Por isso Deixa eu ver se eu coloquei aqui Retalhar Retalhar é uma boa palavra Para isso E viu o firmo E o gerônimo A taçalharem-se Como dois cães Que disputam Uma cadela Da rua E viu o Miranda Lá de fronte Subalterno Ao lado da esposa Infiel Que se divertia A fazê-lo Dançar A seus pés Seguros Seguros Pelos chifres E viu o Domingos Que fora Da venda Furtando horas Ao sono Depois de um trabalho De burro E perdendo O seu emprego E as economias Ajuntadas Com sacrifício Só para ter Um instante De luxúria Entre as pernas De uma desgraçadinha Irresponsável E tola Veja se isso Não é verdade Veja se isso aqui Não é um realismo Então o cara Juntou as economias Dele A vida inteira Ou pelo menos A vida inteira Trabalhando ali E de repente Não só o tempo Que ele vai perder Não vai dormir O risco enorme Que ele vai correr Tudo que pode acontecer Por causa de uma menina Uma menina De 15 anos Uma desgraçadinha Ele Coloca tudo a perder E veja pelo lado dela Também Nós temos Aí Uma menina Que está dando A sua virgindade Que pode engravidar E novamente Ela é puxada Pelo sexo Para Sei lá Uma coisa que pode destruir A vida inteira dela E ela se esquece De tudo Só para ficar Como um verme Se enrolando Junto Os dois se enrolando Num matagal É claro que Para a pombinha Ela tem essa ideia Na cabeça dela Que a mulher Ela consegue mais Mas aí A gente pode falar De mero nível De De entrega A lacívia Então A A mulher Ela pode fazer isso Sei lá Porque ela tem Algum interesse Mas o homem também Pode fazer isso Porque ela tem Algum interesse Ou Assim um como o outro Pode se entregar Pelo sexo Simplesmente Se entregar Pelo sexo E aí Lembre-se que a literatura Faz isso O interessante É começar a pensar Em casos que a gente Ouviu Em pessoas que a gente Conheceu Então Simplesmente Vamos ver O que eu posso Dar de exemplo Se não começar A fazer fofoca Mas simplesmente Você Você olha Um pai de família Uma mãe de família Ou uma pessoa Que tem um namorado Ou uma namorada Que Ao qual eles amam Profundamente E de repente Pelo mero Comichão Digamos assim As pessoas são levadas A colocar tudo A perder Então novamente Esse realismo aqui Não é só Pessimismo Infelizmente É a nossa realidade também Então Eu vou repetir Essa parte aqui É muito Muito interessante Perdendo O seu emprego E as economias Ajuntadas Com sacrifício Só para ter Um instante De luxúria Entre as pernas De uma desgraçadinha Irresponsável E tola E tornou A ver o Bruno A soluçar Pela mulher E outros Ferreiros E hortelões E cavouqueiros E trabalhadores De toda espécie Um exército De bestas sensuais Cujos segredos Ela possuía Cujas íntimas Correspondências Escreveram Dia a dia Cujos corações Conhecia Como as palmas Das mãos Porque a sua Escrivaninha Era um pequeno Confissionário Onde toda A salsugem Esse sal Sujo Essa espuma Suja E salgada Do mar E todas as fezes Daquela praia De despejo Foram arremessadas Espumantes De dor E aljofradas De lágrimas Aljofrado Enfeitar Com aljofar E o que é Um aljofar Um aljofar É uma pérola Menos fina Muito miúda E irregular Uma pérola De segunda Segunda ordem Então Na verdade Até Lágrima de mulher É aljofar Também é chamado Aljofar Então são as lágrimas De todos esses Sofrendo Por causa Dos seus corpos E é claro Quando você está Dentro Eu não sei se você está Na sua adolescência Se você ainda está Na parte da sua vida Em que você Tem relacionamentos Assim De começar um relacionamento Terminar Etc Etc Mas se você Olha toda essa 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 luta Né Em 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 relação ao amor Em relação ao sexo Em relação a atração Em relação a E você Afasta a câmera Como O nosso narrador Afasta Lembra-se Tem umas cenas Geniais Em que ele olha De cima E a gente consegue Ver todo o cortiço Como formiguinhas Ali Se você arrasta a câmera Você vê bem isso A pessoa Sofrendo aqui E chorando E de repente Olha uma outra Perspectiva de sofrer E vai E luta contra tudo E todos E destrói o coração Das outras pessoas E perde o emprego E tem que tomar remédio Para a depressão E começa com essa outra pessoa Nessa relação De sexo E amor E ódio E de repente Termina com essa E começa com a outra E parece um verme Realmente Né Mas é claro Isso é verdade Mas não elimina O outro lado Da existência Isso que é o importante Se por um lado Quando você afasta a câmera Tudo parece muito mesquinho Se você pensar Nessa imagem Parece bem óbvio Tudo parece muito mesquinho Tudo parece muito animalesco Se você Desce a câmera E presta atenção O suficiente Lembre de um caso De amor Que você teve Uma coisa Que marcou muito você Você nunca Que vai descrever isso Como meros vermes Querendo sexo Né É uma coisa muito mais complexa Do que isso É uma coisa Como é que é Agridoce Né É uma coisa amarga E doce Ao mesmo tempo É uma coisa Apimentada E maravilhosa Né O primeiro beijo Que você deu Uma pessoa Que é muito especial Para você Não é mero Contato de lábios Né Com saliva Como Um Um momento Anterior ao sexo Não é só isso Não é só isso Então Não nos deixemos Enganar Né Então Se por um lado Livros Eu vou generalizar Livros realistas Nos mostram Uma parte Muito importante Da existência Por outro lado Não vamos pensar Que Não vamos confundir Perspectiva Com verdade O que eu quero dizer com isso Sabe aquela história O cara Você chega assim E mostra daqui Para a pessoa E a pessoa fala Não na verdade Isso aqui é um montuado De átomos Né E isso daqui É só ilusão Que você está vendo É uma das coisas Mais bobocas Que você pode falar Isso daí Você pode falar A pessoa assim No nível Micro amontoado De átomos Mas no nível Macro Isso daqui É um carregador De celular Então Pegue essa imagem Então A mesma coisa Que alguém Analisando o seu cérebro E falando Não Na verdade O amor São as substâncias Químicas Não são substâncias Químicas Que você vê Quando você Ama alguém Então Só estou dizendo Essa história De Tem como você ver Uma verdade Em vários níveis Então Quando uma pessoa Ama tem essas Substâncias químicas No cérebro Mas o amor Também É isso que o poeta Falou Mas também É isso que a psicologia Falou Mas também É isso Mas também É isso Mas também É isso Por que eu estou falando Dessas níveis De perspectivas Ou diferentes Perspectivas Do mesmo fenômeno Porque você pode Se olhar Como mero verme Lassivo Nas suas aventuras Amorosas Com essa perspectiva Mas depois Você pode entrar Na perspectiva E pode achar Tudo aquilo Muito poético Maravilhoso Continuemos Continuemos Não Vamos abrir Um outro vídeo E aí E aí E aí E aí